O governador, muito obrigado por essa conversa. Ocorre dentro de uma série idealizada pelos estudantes brasileiros aqui em Harvard, chamada Conversas sobre o Futuro do Brasil. O Brasil precisa encontrar um rumo. Nós vivemos um período em que o eixo do desenvolvimento era a democratização do consumo financiada pela produção e exportação de commodities, de recursos naturais pouco transformados. E agora nós estamos entrando num período em que grande parte do foco do debate nacional virou o acerto das contas públicas. Mas nem um foco nem outro parece resolver o nosso problema essencial. O Brasil é um caldeirão de vitalidade, de dinamismo humano, mas arrisca resvalar num primitivismo produtivo e educacional. Nós precisamos dar à nossa gente instrumentos e oportunidades, qualificar o povo brasileiro, sobretudo na economia e na educação. Como é que o senhor vê essa problemática? O senhor, primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui falando com o senhor sobre o futuro do Brasil. É algo que realmente nos preocupa muito. Como governador de um estado que hoje é o segundo PIB nacional e que tem tanto os problemas que atingem o Nordeste quanto problemas que atingem o nosso desenvolvimento econômico, que é a falta de qualificação na formação profissional. E como o senhor muito bem pontuou, o Brasil teve um momento de consumo interno a fim de que se pudesse dinamizar a produção da indústria. E também passamos agora por um momento de discutir a nossa despesa. A questão previdenciária é fundamental. A questão do gasto com a máquina pública também. Então já se estabeleceu um teto de gastos. Já se tomaram algumas medidas para poder conter o gasto público. É preciso que isso funcione. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal e apesar de ter sido criada a lei de responsabilidade fiscal no Rio de Janeiro teve que fazer uma outra lei que é a lei de recuperação fiscal porque a lei de recuperação fiscal não foi observada. Então é preciso que as coisas funcionem. É preciso que governantes sejam responsáveis com o futuro de próximas gerações e não preocupados com a próxima eleição como vem sendo corriqueiro acontecer no Brasil e nos estados. Então o Brasil precisa de um projeto nacional que envolva os governadores especialmente e que envolva uma liderança nacional capaz de encontrar qual é a forma pela qual esse país tem que se desenvolver. Eu vejo que primeiro o Brasil precisa de infraestrutura. O Brasil precisa melhorar a sua capacidade de oferecer essa infraestrutura. Uma das possibilidades é dar aos governadores liberdade para poder fazer as concessões na área de energia e na área de transporte ferroviário, também transporte rodoviário. Essa é uma estrutura importante na mão de cada governador porque vai permitir a ele que faça um plano estratégico para seu estado. E energia hoje é fundamental. Sem uma energia barata não há indústria que suporte competir internacionalmente estando no Brasil. E lá no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos agora finalizando a ZPE, que é uma zona de processamento e exportação no Porto Açú, que foi inicialmente pensado e como foi atingido pela corrupção, houve um atraso na sua entrega, mas nós estamos retomando agora a ZPE e ali sim pode ser um grande polo industrial que aproveita os recursos que nós temos em termos de commodities para que se possa, assim, tornar aquela área uma área de alta empregabilidade e também de alta produtividade. Então, e lá nós instalamos uma usina termoelétrica que, ao final da sua conclusão, ela vai gerar energia suficiente para poder alimentar toda a região e baratear os custos da produção. Mas veja, isso foi conseguido com um esforço muito grande, junto ao governo federal, para que tudo isso aconteça. Então, quando eu falo em descentralizar, tornar o Brasil uma federação mais próxima da realidade de uma federação, é dar aos governadores aquilo que se permite à União fazer, que são as concessões nas áreas estratégicas. E isso, mudando o artigo 21 da Constituição, permitirá que cada governador possa, então, no que diz respeito à energia, conceder energia em plantas para as regiões que sejam mais estratégicas. Mesmo porque uma estratégia nacional de desenvolvimento só se efetivará, se se traduzir, nas realidades das grandes regiões do país. É ali que toca o chão da realidade. É verdade. Agora, governador, há um novo debate a respeito do desenvolvimento que está emergindo no mundo. A fórmula tradicional do desenvolvimento era a industrialização convencional, aquilo que nós chamamos de fordismo industrial, que é o que se implantou no sudeste do país, sobretudo em São Paulo, em meados do século passado. Por várias razões, essa fórmula está parando de funcionar. E muitos países, mundo afora, estão se desindustrializando. Aquela antiga vanguarda não é mais vanguarda, é o resquício de uma vanguarda anterior, ou é satélite de uma nova vanguarda. A nova vanguarda é o que chamamos de economia do conhecimento. O problema é que essa economia do conhecimento, nos grandes países do mundo, existe apenas de uma forma insular, confinada a ilhas, a franjas, que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Esse é o dilema. O caminho anterior para de funcionar e a alternativa, que seria uma forma includente da economia do conhecimento, parece inacessível. É isso que nós temos que resolver. Agora, traduzindo isso na realidade brasileira, eu vejo que há partes do nosso país que providenciam muita matéria-prima para esse vanguardismo produtivo. E o Rio de Janeiro é um exemplo. Porque ali nós temos muitas bases daquilo que se chama economia criativa. Nós temos uma grande descentralização de formas de produção. Falta equipar, falta qualificar esse aparato produtivo e trazer para mais perto dessa vanguarda mundial. Como é que o senhor vislumbra esse caminho para o Brasil exemplificado no Rio de Janeiro? Professor, exatamente essa questão nós estamos trabalhando agora no nosso Estado. Que essa economia criativa, para ela ser diversificada, ela precisa chegar na população. A população tem que saber como ser incluída numa cadeia produtiva. E, para isso, nós pensamos em utilizar nossas escolas, onde poderemos chamar a população para poder conhecer o que é uma empresa, como é que faz o estoque, como é que ela pode montar uma página na internet, como é que ela abre essa empresa, como é que ela obtém um microcrédito para se iniciar numa atividade produtiva. O SEBRAE tem nos ajudado, nós temos conversado com o SEBRAE. As Faietecs, apesar de toda dificuldade financeira do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos recontratando professores e estamos sempre em parceria com o comércio e com a indústria para poder fazer com que a formação esteja adequada a determinada realidade regional. Não adianta fazer a produção de mecânicos se naquela região já está saturado o mercado. Então, o grande desafio nosso é incluir a população no setor de serviços e também do turismo. No Rio de Janeiro, especificamente, o que foi identificado durante o estudo nosso do programa de governo é que a extração do petróleo havia praticamente consumido todo o eixo produtivo do Estado. E, na verdade, serviços e turismo e agricultura foram deixados de lado, sem incentivos, sem estímulos, sem formação profissional. E agora nós estamos retomando isso. Estamos investindo muito na agricultura, com pesquisa, nossas universidades estão trabalhando com técnicos e estamos agora fazendo a contratação de mais pessoas para poder ajudar a EMATER, para que cheguem aos produtores familiares novas tecnologias e novas formas de financiamento para poder aumentar a produtividade na área da agricultura do Estado. Nós, por exemplo, estamos hoje produzindo grãos apenas acima do Amapá. Então, fortalecendo a agricultura, porque o Rio de Janeiro pode ser, sim, um grande produtor agrícola e pode ajudar, não só na exportação, mas também no mercado interno. E fomentando o turismo. O que eu tenho dito é que o turismo no Brasil é o novo petróleo. Nós temos pouco mais de 8 milhões de turistas estrangeiros no Brasil por ano. É algo inimaginável para um país com as belezas naturais que nós temos e com a potencialidade que se espera de um país como esse para atrair novos turistas. E o turismo cresce, só para concluir, o turismo cresce 5, 6, 7% ao ano no mundo. E no Brasil ele evolui. Em 2016 o turismo foi negativo no Brasil. Então, essa é a grande questão que hoje o Brasil precisa trabalhar. Investir nessa imagem do Brasil para trazer o turista, para a gente chegar a 40, 50 milhões de turistas por ano no Brasil, porque isso vai trazer renda, vai trazer oportunidade de serviços, que é um grande potencial de estados como, por exemplo, o Rio de Janeiro em termos de ampliação da sua participação no PIB, não só do petróleo. Porque a industrialização realmente cada vez necessita menos de mão de obra e mais de tecnologia. Então, essas são as novas dimensões que a gente está dando para a economia do Rio de Janeiro. E uma das bases importantes seria associar ao vanguardismo produtivo um vanguardismo educacional. E o Rio de Janeiro pode ajudar a apontar um caminho para o país de como romper com aquilo que temos tido tradicionalmente no Brasil, um enciclopedismo dogmático e raso, e substituí-lo por um ensino analítico e capacitador. O Rio, no passado, já deu passos nesse sentido e, como cidadão brasileiro comprometido com essa alternativa nacional capacitadora, eu espero que, sob o seu governo, o Rio persista. E persista e ouse em mostrar ao país este exemplo de um ensino que substitua a enciclopédia pela capacitação analítica. Professor, eu sou totalmente de acordo com essa postura de formação profissional, pedagógica, menos enciclopédica e mais realística. Eu, quando fui coordenador de curso de Direito, eu tomei essa postura no curso de Direito. No meu ponto de vista, o aluno do Direito sai com uma formação muito doutrinária e pouco prática. O ensino da prática jurídica, o relacionamento profissional com os tribunais e até com os demais profissionais da área do Direito, eles ficam muito afastados da realidade. O aluno sai e não sabe fazer nenhuma petição. Então, nós implementamos um modelo na época que eu era coordenador da prática jurídica da Universidade de Vila Velha, da Faculdade de Direito, um modelo muito pragmático e os alunos sentiram essa diferença porque eles tinham que construir mais com o ensino do que apenas decorar e fazer a prova. E esse é um modelo que eu estou levando para o Rio de Janeiro. Tenho orientado o nosso secretário da Ciência e Tecnologia para que a gente utilize o ensino à distância, para que nos aproximemos de tecnologias inovadoras da formação profissional e aproveitando sempre aquilo que é realidade em cada região. E, por isso, eu tenho conversado lá no Rio de Janeiro com o Ministério Público que vem exigindo que se faça concurso público para a Faietec. do meu ponto de vista é um erro. Por quê? Nós precisamos renovar os professores de acordo com a realidade de cada momento que fica sempre sendo pesquisado para que se identifique qual é a melhor necessidade. Então, fazer concurso público para você ter um professor que vai ficar 30 anos e provavelmente pode não se aprimorar em razão de uma certa, vamos dizer assim, estabilidade que ele vai ter no serviço público, e isso pode ser muito ruim. Nós precisamos ter uma... A Faietec é exatamente para isso, para ter maior capacidade de rodízio na formação profissional. E nós estamos tentando, dentro dessa realidade, contratar professores para poder ter, dentro dessa metodologia, uma formação prática voltada para a realidade em parceria com as empresas. Nós temos tido muita conversa com empresários para ver a necessidade de formação técnica. No polo metal-mecânico do sul do estado, na região de Volta Redonda, há uma necessidade na formação profissional na área tecnológica. Então, nós estamos concentrando ali a formação técnica com professores que tenham essa capacitação. E, certamente, nós vamos em busca dessa formação mais pragmática em todo o estado. Então, pode ter certeza que nós estamos literalmente antenados com essas tendências mundiais. O Brasil é uma grande anarquia criadora. A nossa tarefa no país, nesse momento histórico, é ordenar e equipar essa anarquia em vez de suprimi-la. Eu lhe agradeço muito a oportunidade dessa maneira. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado.